Música Se na congada eu não troçar, eu vou Vai por minha, leva a estudar cheio Do nosso terno, do gigante, do bem-arte Nossa Senhora do Rosário Abençoai meu dia a dia Nossa Senhora do Rosário Pois tu és nossa alegria Nossa Senhora do Rosário Abençoai nossa família Nossa Senhora do Rosário Pois tu és nossa alegria Nossa Senhora do Rosário Foi nos pomeiros que o negro viajou Com muita luta e muito sangue Abençoai minha igreja Desei de maio a liberdade deventou Meu coração feito um tambor Bati no pé, bate com a sangue do amor A minha fé não tem tamanho A liberdade deventou A liberdade deventou Mais este ano Nossa Senhora do Rosário Abençoai meu dia a dia Nossa Senhora do Rosário Pois tu és nossa alegria Nossa Senhora do Rosário Abençoai nossa família Nossa Senhora do Rosário Pois tu és nossa alegria Nossa Senhora Nossa Senhora do Rosário Que é do Rosário Que é do Rosário Foi nos pomeiros que o negro viajou Com muita luta e muito sangue Três de maio a liberdade deventou Meu coração vem com tambor Bati no pé, bate com a sangue do amor A minha fé não tem tamanho A liberdade deventou Cantar mais este amor Nossa Senhora do Rosário Abençoai meu dia a dia Nossa Senhora do Rosário Pois tu és nossa alegria Nossa Senhora do Rosário Abençoai nossa família Nossa Senhora do Rosário Pois tu és vossa alivinha, Nossa Senhora do Rosário Abençoai-te o dia a dia, Nossa Senhora do Rosário Pois tu és vossa alivinha, Nossa Senhora do Rosário Abençoai-te o dia a dia, Nossa Senhora do Rosário Pois tu és vossa alivinha, Nossa Senhora do Rosário Abençoai-te o dia a dia, Nossa Senhora do Rosário Pois tu és vossa alivinha, Nossa Senhora do Rosário Pois tu és vossa alegria, Nossa Senhora do Rosário Mas que balança hein amor, Nossa Senhora do Rosário Tchau, tchau.